A África abriga seres vivos que não são vistos em nenhum outro lugar desse planeta. Essas planícies estão cheias de vidas. Enquanto a maioria considera os felinos como verdadeiros ícones selvagens da África, poucos apreciam outras criaturas que vivem nessas terras. Eles também têm histórias ricas e cheias de lutas diárias para sobreviver. Uma vida focada em se alimentar e se reproduzir. Uma dessas incríveis criaturas que poucas vezes aparecem em documentários africanos são as grandes pitons que por lá vivem. Essas criaturas vivem em intensas batalhas lutando para matar e sobreviver. E um dos seus principais predadores é um dos felinos mais mortais, o leopardo. Quando o leopardo encontra a grande piton, em seu caminho, ela pode enfrentar esse felino e usar as suas habilidades para tentar sobreviver. Existem algumas imagens incríveis com batalhas intensas e impressionantes entre o leopardo e uma piton gigante. Assim como nesse caso registrado por um americano, onde um leopardo travou uma briga com uma piton gigante no Parque Nacional Maasai Maara, no Quênia. Na batalha, o leopardo não teve moleza. A grande piton se enrolou em seu corpo e parecia que dessa vez o felino iria se dar mal. Porém, o leopardo usou da sua agilidade força e inteligência e conseguiu se soltar da cobra dando um incrível salto. E no final, o resultado não foi outro. Ele matou a grande cobra e teve uma refeição que vai satisfazê-lo por dias. Esse é o impressionante leopardo. Ele não deixa escapar a chance de matar um adversário para comê-lo. Nem que seja uma cobra gigante.